O garoto Júlio César Leitão de Oliveira tem apenas 12 anos de idade e quando ainda era recém-nascido, começaram a aparecer os primeiros sinais da doença pelo corpo. A mãe de Júlio procurou a nossa reportagem para fazer um apelo e conseguir a ajuda de um especialista que dê o diagnóstico e indique o tratamento para o problema de saúde do filho. Ele nasceu saudável. Com 19 dias de nascido, apresentou a pele grossa, umas boilas e daí pra cá o problema foi crescendo. Durante esses 12 anos, que hoje ele tem 12 anos, a gente já gastou demais, já andou em muitos lugares, muitos médicos. Médico nenhum nunca descobriu pra dizer o problema do seu filho é esse. Ele já passou por vários profissionais. Durante esse tempo, ele sofre muito, ele tá com três recaídas dessa maneira. Dá febre, ele atrapalha o colégio um dia, dois. Como é que ele faz pra estudar? Ele vai pro colégio normalmente ou ele não consegue ir? Ele não consegue ir e quando ele tá melhor, ele vai pra o colégio. Quando ele tá na situação que ele tá agora, não vai ao colégio. Durante esse ano, quando começou as aulas, ele foi três dias de aula, daí não foi mais porque não tinha condições. Dando febre, dor de cabeça, as feridas, xeringa, pus, sangue. Ele dorme sentado numa rede de 5 horas, 4 horas da manhã, o horário que ele consegue dormir, quando o sono não tem mais como ele controlar. Porque não consegue segurar mais as pernas de sono, termina adornando de qualquer jeito. Com muitas dificuldades financeiras, dona Celina, que tem um pequeno comércio no bairro Prado, onde mora, já não sabe mais a quem recorrer para conseguir ajuda. É um problema seríssimo, a gente já gastou demais o que tinha e o que não tinha. Hoje eu me acho numa situação difícil, eu devo muito ao banco. Por onde eu pude fazer empréstimo, eu já fiz. Hoje eu não posso mais fazer porque tô endividada. Com 12 anos de idade, o Júlio é privado de fazer muitas atividades que crianças na idade dele, com 12 anos, fazem. que é jogar futebol, andar de bicicleta, passear, brincar com os colegas na rua. Júlio, pra você é muito difícil não poder fazer nada disso? É. E pra escola, por exemplo, brincar com os colegas, jogar bola, jogar futebol, você nada disso faz? Não. Você fica triste por não poder fazer isso? Quer um tratamento para o seu problema? Fico. Qual o apelo que você quer fazer para o médico, para um especialista que esteja assistindo a gente agora? Você pode fazer o seu pedido pra ele, pra gente conseguir o tratamento pra você? Pra ajudar com alguma coisa, né? Pra apagar o tratamento. Você quer ficar bom pra ter sua vida normal? Uhum. Quem estiver disposto a ajudar em Piripiri, o endereço do Júlio César é na rua Arcelino Rezende, número 2835, próximo ao Caique do bairro Prado. E o telefone de contato é 9920 4221. Ou entre em contato com um dos telefones da TV Antena 10. E o telefone de contato com um dos telefones da TV Antena 10.